Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje, depois de retornar aí de viagem, a gente volta aos trabalhos E Titio, é claro, assim que chegou em casa, já fez questão de testar aí os novos médios suecos Até mesmo porque eu não tive a experiência com eles no servidor teste Como muitos preferem fazer Eu na verdade não gosto muito de jogar no servidor teste devido ao lag Eu acho que fica bem complicado, eu acho que é uma experiência não tão bacana E... então, terminei deixando pra ver o que ia acontecer Vamos falar aqui dessa partidinha agora Cai na partida de tier único, ou seja, só tem partida do tier 8 Tô jogando o servidor do SA e o rio de areia E... vocês vão perceber aí, o Titio já errou o primeiro tiro Tiro no VK, não conseguiu entrar E... o que eu vou estar fazendo aqui É basicamente segurar esse meio e tentar aproveitar aqui O máximo possível dessa suspensão pneumática E é claro, esses tanques eles vieram com uma camuflagem excepcional E... pra falar desse tanque É... o tanque... eu achei aí um excelente tanque Apesar do DPM dele deixar um pouco a desejar de ser 1918 E se você for fazer um rápido comparativo aí com o Lansing O Lansing tem 276, ou seja, tem um pouquinho a mais aí Quase 200 ou mais de 200 de DPM Sendo que... nesse mesmo comparativo Você vai verificar a penetração da UDS 14-5 Ela vai ser melhor aí do que a penetração do Lansing Tanto na munição padrão, quanto na munição normal A munição padrão, ela já vem aqui com 217 E a munição gold 253, sendo que as duas são a PCR E a do Lansing é a munição primária, é a munição AP Ou seja, isso aí dá uma vantagem muito grande pra UDS Porque ela vai ter um tiro com um projétil muito mais rápido 1385 O tanque, ele tem um gun handling aí bacana Tá? É... na verdade o aiming time dele vai ser melhor do que o do Lansing A dispersão vai ser a mesma E em movimento e todo o resto vai ser melhor aí Na verdade em movimento é de 0.19 é do Lansing de 0.17 Mas quando o tanque tá girando e tudo mais Ele vai ficar melhor Vocês vão perceber aqui pessoal Que o que eu fiz nesse mapa é fazer o que? Eu peguei basicamente o controle aqui Dessa ponta do mapa Eu vou dar um pausezinho aqui pra estar mostrando aqui pra vocês E vocês vão perceber que esse projeto Eu vou estar de olho direto aqui nesse mini mapa E enquanto ele estiver ali Se ele não avançar até mais ou menos pra cá Ele não vai conseguir me explotar Mesmo que eu esteja atirando aí É... ele não vai conseguir tá me explotando aí Tão facilmente E o tanque, como eu falei Ele tem uma camuflagem excepcional E o que eu vou fazer aqui é o que? Já que o nosso time tá colocando pressão aqui Em ambos os lados E tá segurando esse meio Na verdade segurando como pode esse meio O que Titio vai fazer nesse jogo É basicamente tá snipando bastante Você vai ver aí que Titio tá toda hora Olhando ali pro projeto Mas eu vou estar com tiro livre aqui Praticamente o tempo todo E... uma das coisas excepcionais aí Desses suecos aqui É o alfa dele De 360 É um alfazinho bem razoável Tá? Então você tendo um alfa desse cara Se o alfa do lance Eu já fiquei impressionado Com o alfa desse tanque aqui Muito mais Você vê ele Titio terminou acertando mais um tiro Nessa UD Deu 400 de damage Tem hora que o tiro rola bem alto Então você consegue fazer bastante disparos E... Gostei muito da linha É lógico que você tem que saber Eu tá utilizando aí Essa questão do modo cerco dele Que é um modo automático Então tipo Se você vai se expor E você já quer pegar a depressão máxima Do teu tanque Antes de você se aproximar 100% Dá uma resinha Espera ele entrar ali no cerco Deixar o cerco ativo Pra você chegar na ponta do morro E aí sim você Ativar o teu modo cerco A partida que Titio Tá atirando É claro Pra todos os lados Já fiz aí 2.800 de damage Até agora Nem sequer Eu fui expotado Nessa posição Então Tô muito tranquilão A gente viu agora O projeto RNG Mandou um oi Pra falar E você vê aí O TVPzinho Vai botar ali A carinha dele Tomou aí 389 O reload do tanque Ele tá com 9 pontos Alguma coisa Não é um reload Muito rápido Mas O alfa Compensa É claro Esse reload aí E Como eu falei Aproveita o que? Esse tanque Você tem que estar aproveitando Um pouco da mobilidade dele Você vai aproveitar Muito A camuflagem dele E você vai estar aproveitando É claro Esse modo cerco dele Então Toda A linha A partir do Tier 8 Ela Ela é muito bacana Com essa suspensão Hidropneumática O Tier 9 Já fica bacana O DPM Já fica bem satisfatório E o Tier 10 Então É um monstro Porque Ele tem a armadura Troll Ele tem um gun handling Excepcional E Cara Sinceramente Pra você jogar aí Nas aleatórias Esse tanquinho Tá muito Muito Bacana Quanto a partida Vai rolando Aqui A gente vai contar Aqui pra vocês Um pouco dos meus planos Pra esse mês Eu vou estar Um pouco enrolado Com a empresa Por esses próximos dias Então Acredito que O próximo vídeo Vai estar saindo aí Basicamente O que Só depois Lá Do dia Do dia 15 Talvez Tá Ou Perto do dia 10 Não sei Eu preciso verificar a agenda Direitinho Mas A intenção É estar trazendo o vídeo Assim que possível Pra vocês Eu não vou estar falando Muito aí Dessa atualização Eu acho que vocês Já devem estar Até saturados Na verdade Vocês já estão Contemplando A atualização Já há algum tempo A mais do que eu Porque na verdade Estilo Tá jogando aí Há dois dias Então Não precisa Eu estar falando Muita coisa A respeito Dessa atualização Uma atualização Bacana Uma coisa Que eu notei aí É que O splash De artilharia Tá dando sim Muito Muito Menos Damage Mas É claro A atitude Já vai chorar De novo Três artilharias Numa partida Ainda É inviável Isso aí Nada 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 Vai me tirar Da cabeça Que três artilharias Nesse jogo Só faz Atrapalhar O game E Já que a gente Tá falando De artilharia Essa partida Eu só tô Tranquilo Fazendo Tudo que eu tô Fazendo Porque Não tem Artilharia Então eu sei Basicamente Onde estão meus inimigos Então Fica Muito mais fácil Pra você Poder jogar Aí Sem elas Tacando Bala Em você Veio a pedrinha Agora vai dar uma trollada No titio Ativei o modo cerco E Uff De valor dizer Tomou aí Trezentos e trinta e três De dama Cês viram aí Que eu comecei o jogo Utilizando Só a munição Padrão Utilizei Pouquíssima munição A CCR E É o que eu digo Estanquinho Tem aí uma penetração Bem bacaninha Essas partidas Conforme eu já havia falado Em outros vídeos De um tier só Principalmente Do tier 8 São as partidas Mais balanceadas Que eu acho que tem Nesse jogo Então são partidas Muito boas E É claro Vai depender aí Dos times Que você pegar Na diferença Do gap De habilidade Dos players Pra você conseguir Alcançar Os resultados Outro vídeo Uma partida bacana Eu vou estar colocando Aqui E lembrando a vocês Mais vídeos bacana Aí E a respeito Dessa partida Fica de olho Ali Aquela posição Que o titio pegou Ali É uma posição Muito bacana Você só tem que ficar De olho No minimar Posicionamento Inimigo Para você Não fazer Besteira E no mais É isso aí Essa partidinha Já vai chegando Ao final E Titio Vai ficando Por aqui Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau